Antes da resposta a essa pergunta, veja como se comporta a água em vasos diferentes, mas que se comunicam pela base. O nível da água em todos os ramos é sempre o mesmo, não importando o seu formato. Mas no que isso ajuda? Imagine aqueles dias em que a chuva resolve cair por horas e de repente tudo está inundado. Casas, praças, comércios, escolas e raramente os políticos buscam soluções para essas tragédias. Mas felizmente uma das soluções chama-se piscinal. O piscinal consiste num reservatório ligado ao rio, como os vasos comunicantes que já falamos lá no começo. Num dia seco o rio está dentro de sua calha e quando começa a chover ele naturalmente aumenta de volume e inundaria toda a região vizinha. Mas o excesso de água acaba caindo no piscinão. Isto impede que o rio transborde. Ao final da chuva o rio retorna ao seu volume normal e a água que estava acumulada no piscinão é gradualmente devolvida ao rio por grandes bombas. Na região do ABC, situada entre os municípios de São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo e São Paulo, está sendo construído o maior piscinão do estado. E que irá receber o excesso de água do Córrego dos Meninos e do Ribeirão dos Couros. Suas obras, graças à ação de políticos natos da região junto ao governo do estado, já estão sendo executadas. Uma obra importantíssima para essas cidades. Veja os detalhes. Sua área é de 154 mil metros quadrados, onde caberiam 30 campos de futebol. Sua capacidade de armazenamento é de 900 mil metros cúbicos de água. Só para se ter uma ideia, uma boa torneira aberta levaria mais de 100 anos para encher o reservatório. E a população beneficiada é de apenas meio milhão de pessoas. É isso mesmo, 500 mil pessoas. O Brasil tem jeito. Lute por ele.